Olá pessoal do canal Júnior Halak, Medicina e Saúde. Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Diabetes, HIV e câncer. Provavelmente você deve estar familiarizado com esses termos, com esses nomes de doenças que nós conhecemos. O diabetes nos nossos dias é uma coisa monstruosa. Se tornou uma pandemia, principalmente o diabetes do tipo 2. HIV, você sabe que existe no mundo muitas pessoas infectadas com esse vírus, que é o vírus que vai culminar na AIDS, que é a deficiência imunológica adquirida. E o câncer está sendo praticamente a segunda doença que mais mata no mundo. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso porque eu vou apresentar para você uma planta que talvez você conheça e talvez não, que trabalha muito bem para proteger e para melhorar a qualidade de vida. E algumas pessoas chegam até a remissão desses problemas de saúde usando essa planta. Você já conhece aí do mercado, do nosso dia a dia, os melões, o melão. Por exemplo, o pepino, a melancia. O que eu vou dizer para você é um parente assim bem longínquo, mas é um parente. Se chama melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Como você conhece aquele melão grande, o melão de São Caetano, principalmente esse que nós temos aqui na América do Sul, no Brasil, ele é bem pequenininho, tá? Eu vou mostrar para vocês as imagens, porque eu fiz umas imagens muito bacanas lá na roça, lá na fazenda, e eu perdi as imagens. Eu trouxe o amontoado desse cipó, porque na verdade ele é uma trepadeira, e também eu perdi. Deixei ele secar e não vai dar para mostrar para vocês aqui. Mas na próxima oportunidade eu vou fazer isso lá no meio do mato, lá na roça, para que vocês vejam como é essa trepadeira, esse cipó, no seu habitat natural. Na verdade, aí perto da sua casa, mesmo se você mora em cidade, uma cidade menor, a gente costuma ver o melão de São Caetano trepando nas árvores por aí, até mesmo nas cercas, nos muros e por aí vai. O melão de São Caetano, ele é usado para muitos fins terapêuticos. Existem vários estudos falando a respeito do melão de São Caetano, que do inglês se chama bitter melon. Então, você consegue, por exemplo, achar o extrato seco de melão de São Caetano em cápsulas para comprar, para você ver que não é conto da carochinha. Ele já está à venda como extrato seco em cápsulas há bastante tempo e é usado para muitos procedimentos terapêuticos. Mas existem alguns trabalhos científicos que demonstram um grande poder terapêutico nessas três doenças que eu acabei de falar para vocês. Em vídeos futuros eu vou falar sobre outras doenças também que ele trabalha, tá? Pois é, existem alguns trabalhos demonstrando que o melão de São Caetano tem um poder apoptótico. O que é um poder apoptótico? A apoptose acontece nas células que não estão trabalhando de acordo. Ou seja, é a morte programada da célula do nosso corpo. Quando ela fica lá velhinha ou está dando algum problema, ela morre, ela suicida. Justamente para não promover problemas de saúde como o câncer. E às vezes isso não acontece. O melão de São Caetano é bom para fazer essa coisa. Ele é bom para voltar a célula a reprogramar a sua morte. Que no caso do câncer é muito interessante. Ele também tem grandes poderes antitumorais. É verdade, o trabalho científico tem demonstrado que ele protege para que o tumor não cresça. E ainda mais, ele faz com que o tumor regrida em alguns tipos de câncer. Muito interessante. O que é usado? São usadas as folhas do cipó lá do melão de São Caetano. E também os frutinhos, que são bem pequenos, avermelhados, alaranjados. Eu vou mostrar para vocês aí no vídeo. Você pode usar isso como chá, você pode usar isso como tintura. Você pode usar ele como um suco. Por exemplo, você usa aí uns dois, três melãozinhos desses aí. Melões desses aí. E faz lá no liquidificador com água e toma duas a três vezes por dia. Geralmente, o que a gente usa para fazer chá, por exemplo, no caso das folhas, é uma colher para cada xícara de água. Esse aí é o chá tradicionalmente conhecido por nós. Duas a três vezes por dia. O melão São Caetano é muito famoso e mais estudado no caso do diabetes. Eu falei do câncer, mas no diabetes ele se mostra muito eficaz. Por quê? Ele tem o poder de controlar a glicemia. Na verdade, ele é uma planta hipoglicemiante. Ele faz baixar a glicemia. Atuando não somente na glicemia, mas também lá no pâncreas, nas ilhotas de Langerham, onde estão as células betas produtoras de insulina. Tem muita gente que chama o melão São Caetano de insulina vegetal. Não sendo, na verdade, insulina, mas por causa do trabalho que ele realiza quando você está usando para fins terapêuticos. Então, ele tem essa fama de trabalhar grandemente no diabetes e existem vários estudos demonstrando isso. Estudos também demonstram que no caso do HIV, que é o vírus da AIDS, ele suprime, ou seja, ele não deixa que esses vírus entrem em contato com a célula e descarreguem ali o seu material genético e a nossa célula consiga replicar esse vírus. Ela vai replicando, você sabe disso, a célula vai replicando o vírus. Quando ela está cheia de vírus, ela estoura e os vírus vão para todos os lugares, todas as células que eles puderem infectar no seu corpo, causando grandes problemas, você sabe disso. Pois é, o melão São Caetano, ele se mostrou eficaz em não deixar que esses vírus se acoplem, adentrem as células para reproduzirem, para replicarem. Isso aí foi demonstrado em alguns estudos. São vários estudos que foram feitos no caso do HIV e alguns demonstraram uma eficácia muito grande no controle da carga viral, falando do HIV. Para vocês terem uma noção, as plantas medicinais, elas são usadas há milhares e milhares de anos. Isso não é de hoje, tá? Nós temos, por exemplo, olha só, nós temos, por exemplo, a Bíblia. Com certeza você conhece a Bíblia Sagrada, ou se você é ateu, você provavelmente já deve ter ouvido falar. Quem ouviu falar da Bíblia? Então, na Bíblia existem milhares de plantas medicinais, tá? Desde a antiguidade, já se vem tratando, falando e usando plantas medicinais para reverter várias doenças, tá? Para proteger o nosso corpo. Eu falei da Bíblia, mas nós temos, por exemplo, a medicina chinesa que usa planta há milhares e milhares de anos. Nós temos a medicina indiana, que é a Ayurveda, há milhares de anos também usando plantas. Então, isso não é da agora. Não adianta ninguém chegar para você e falar assim, não, planta não funciona. Funciona os produtos químicos, as drogas que nós, seres humanos, inventamos. Isso aí é que funciona. Na verdade, não. As plantas, elas funcionam. E com certeza, aí perto de você, você tem planta medicinal. Isso é muito característico de regiões do nosso planeta, tá? Muitas plantas que nós usamos no Brasil, não existe, por exemplo, digamos que lá no Oriente Médio. Mas existem outras plantas lá que não tem aqui, com os mesmos efeitos que nós temos em plantas que temos aqui. Isso é uma sabedoria da própria natureza em criar esses procedimentos naturais. Justamente para o ser humano usar, ok? Para o ser humano usar para ter saúde, para obter saúde, para não ficar doente e para resolver problemas de doenças também. A técnica com plantas medicinais se chama fitoterapia, tá? É uma terapia usando as plantas. E isso é muito prático. Você pode, por exemplo, fazer um curso de naturopatia. Nesse curso você tem a disciplina de fitoterapia e você vai aprender sobre plantas medicinais, as plantas medicinais mais usadas em todo o mundo. Inclusive no Brasil a Anvisa já tem catalogado quase 200 plantas medicinais liberadas que são usadas no próprio Brasil. O problema é que o pessoal não tem muito conhecimento com essa coisa. E houve uma lavagem cerebral que fizeram no pessoal que eles não acreditam mais em plantas medicinais. Acreditam só nas drogas farmacêuticas. Isso foi uma lavagem cerebral que eles fizeram em nós para nós darmos lucro para eles. Mas eu vinha falando sobre o curso. O curso de naturopatia é uma faculdade de naturopatia, na verdade, em nível superior, que pode ser em pós-graduação, extensão acadêmica ou complementação de estudos. Nesse curso, nessa faculdade, você vai aprender muitas disciplinas. São mais de 24 disciplinas, inclusive a disciplina de fitoterapia que eu acabei de falar para vocês. E se você fizer esse curso, essa faculdade, no término de 24 meses, 2 anos, você vai receber o seu certificado, vai ter conhecimento, vai ter experiência e vai poder atuar no ramo da saúde como terapeuta naturopata. Se você quiser, você pode abrir a sua própria clínica de procedimentos naturais, terapias naturais, para atender os seus clientes e pacientes e resolver o problema deles usando a natureza, usando terapias naturais. Nada de química, nada de droga, nada de coisa que vicia, não. Usando procedimentos naturais. São muitos os procedimentos que podem ser usados. As aulas são ao vivo, totalmente online. Você vai fazer aí da sua casa, você vai ter contato com o professor via internet. Você vai poder conversar, dialogar com seus colegas de classe virtual, com o seu professor. E no término de 2 anos, como eu disse, você vai ter o seu certificado e vai poder atuar na área da saúde como terapeuta naturopata. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp. Você vai falar com o terapeuta naturopata João Baper, da Indústria da Saúde Brasil, que é um dos melhores terapeutas no Brasil. E ele vai dizer para você quais os procedimentos que você deve fazer para começar a sua faculdade de naturopatia o quanto antes, para você se tornar um terapeuta naturopata e trabalhar aí na área da saúde. O terapeuta naturopata João Baper, ele é a referência no Brasil e fora do Brasil no que diz respeito a procedimentos naturais, a terapias naturais. Então você vai ligar no telefone que é o WhatsApp, vai falar com ele e ele vai te dar as instruções para você começar o seu curso de naturopatia. E aí